Fala aí pessoal, Dante aqui com mais um vídeo comentado para vocês E dessa vez estou trazendo uma gameplay do M60 Antes de mais nada eu gostaria de dar algumas explicações aqui O meu computador está passando por alguns problemas que eu não consigo identificar o motivo Ele, de uma forma resumida, desliga o vídeo e continua ligado Só que ele não dá vídeo de jeito nenhum Antes estava tendo problema de HD por causa de algumas coisas que teve aí relacionado à fonte Mas aí depois que eu consertei, finalmente ele voltou a dar problema Estava toda hora dando tela azul E aí eu fiquei prejudicado Eu fiquei de fazer vários vídeos, eu pensei em fazer pelo menos 3 vídeos esse final de semana Porque dia de semana eu não tenho tempo para respirar Porque eu só volto para casa muito tarde Porque além do trabalho eu ainda tenho que ir para a academia Então não dá tempo de eu fazer nada Porque eu não consigo mais dormir tarde E trabalhar de manhã Porque eu me sinto péssimo Eu não consigo produzir muito com sono Então eu tenho que dormir muito cedo Então dia de semana é inviável praticamente para eu fazer vídeo A não ser que eu falte algum dia na academia Mas eu não posso voltar à academia Enfim, então dia de semana é muito complicado para mim para fazer vídeo Então eu acabo deixando tudo para o final de semana E aí esse final de semana Pensei em fazer aqui um vídeo no sábado Fazer um vídeo no domingo E aí quando eu fui ligar o computador Ele deu esse problema Fiquei o dia todo sem conseguir ligar Inclusive ele fez um barulho muito escroto aqui Que eu não entendi porque foi porra nenhuma E para eu consertar isso de vez Eu vou ter que trocar a placa-mãe O processador Nossa, vai ser um trabalho desgraçado Vai ser um investimento absurdo E do nada ele ligou Ele funcionou E isso já havia acontecido tem um tempo Eu pensei que tinha terminado Depois que eu tinha consertado Mas parece que continua Parece que tem algo a mais Então não espere consistência aqui Em relação à quantidade de vídeos Tem dias que eu consigo gravar E tem dias que eu não consigo Se por acaso eu ficar um bom tempo Sem postar vídeo Foi porque realmente o computador Não facilitou e deu pau Mas eu consegui ligar ele hoje Graças a Deus E eu não vou mais poder fazer o vídeo Que eu ia fazer Porque eu estava pensando em fazer dois vídeos De dicas exclusivos Dica para iniciante e tal Mas como eu não tenho tempo Porque o computador só foi ligar 11 horas da noite No domingo Sendo que eu trabalho amanhã Eu não tenho tempo Para fazer algo tão complexo Então eu vou fazer Uma simples gameplay aqui Vou trazer uma gameplay Do M60 Que é o tanque médio Tier 10 favorito Acabou se tornando O meu tanque favorito médio E eu vou trazer para vocês Essa gameplay Somente isso por enquanto Eu vou tentar fazer o próximo vídeo Que eu estava Inclusive eu fiz o roteiro Está tudo pronto aqui Eu só preciso gravar e editar Mas eu vou trazer aqui Para cumprir Com a minha promessa Que eu tinha voltado Então Eu vou deixar de dormir cedo Para fazer esse vídeo Então Estou aqui no mapa mosteiro Com o M60 Algumas pessoas aí Já pediram para eu fazer Um comparativo do M60 Com o M48 Paton Eu vou deixar aqui Para vocês decidirem Se vocês querem realmente Esse comparativo Para eu elaborar algum dia Eu acredito que vocês vão querer Mas eu vou deixar aí a votação Caso vocês queiram Falando um pouco Sobre o tanque Por que ele se tornou O meu tanque médio favorito Porque ele tem algumas coisas Que Se encaixam muito No meu estilo de jogo Esse tanque Ele é de suporte Ele não é igual ao Paton Apesar dele parecer muito Por causa do Modelo dele Ele é muito parecido com o Paton Por causa da torre O chassi não é igual Até porque Esse chassi aqui é Angulado Em chapas retas Anguladas Inclinadas Não é verdade Então Ele não é muito Parecido com o Paton No chassi O chassi do Paton Na frente Ele é redondinho E por incrível que pareça Aqui no console Ele está buffado Em relação a blindagem Do PC Porque No PC Ele tem 90mm Na parte de cima Do chassi E 90mm Na parte de baixo Tanto em cima Quanto embaixo É 90mm Certo? Efetivo Deve ser uns 150mm 160mm De blindagem Você não segura Ative de praticamente Ninguém no tier 10 Certo? Aqui no console Ele tem 90mm Na parte de cima E 140mm Na parte de baixo Não sei o porquê Não sei o porquê disso Acredito que tenha Sendo algum engano Porque eu acho Que isso é um pouco Meio sem sentido Ainda mais A blindagem de baixo Ser superior A blindagem de cima Mas enfim Efetivamente Uma coisa que eu gosto muito Em qualquer gameplay Que eu faço Depende do tanque Que eu esteja jogando É o snapshot O snapshot Pra quem não sabe É o tiro rápido O tiro rápido Você efetua Praticamente Você travando Ou mirando No inimigo Um período de tempo Muito curto Praticamente Você nem se expõe Para o inimigo E nessa gameplay Aqui Eu estou jogando Com um tanque De suporte Mas eu estou Fazendo linha de frente Estou jogando Como se eu fosse Um tanque pesado De assalto Por dois motivos Um Que eu sou Um jogador agressivo E outro Que não tem ninguém Pra fazer Essa função Aqui no meu time Vocês não perceberam Os nossos pesados Eles estão Camperando No meio do mapa E agora Estão tomando A atitude De defender a base Então eu sou o único Que está fazendo Linha de frente Aqui na partida Uma coisa que Eu curto muito Nesse tanque É a mobilidade Ele é um pouco Mais blindado Que o Patton Em relação ao chassi Mas a torre dele É muito frágil Então o único jeito De você conseguir Fazer linha de frente Com esse tanque É você Fazer snapshot Se você não faz Snapshot Com esse tanque Aqui Linha de frente Você Vai morrer facilmente Você vai ser uma pinhata Porque esse tanque Não segura tiro Nenhum na torre E pode esquecer Segurar tiro na torre A cúpula Desse tanque Que é gigantesca É praticamente Uma segunda torre Não recomendo Você fazer rodal Eu recomendo Até você expor Um pouco o chassi Para fazer o cara Atirar Porque o chassi Segura muito mais tiro Que a torre E claro Você angular De maneira correta Não vai ficar de frente Para o inimigo Com o chassi Que aí também Você está pedindo demais Mas enfim O que é que eu tenho Que fazer na situação Dessa aqui Eu estou com HP full Eu economizei bastante Até porque Eu não fiquei exposto Para os inimigos Eu fiz muito snap E aí eu sei que tem Um conqueror Aqui nesse lado Eu vou rushar Para cima dele Ignorando completamente Os covers Eu não vou buscar cover Eu só vou trocar tiro Com ele rapidinho Porque eu sei Que eu ganho dele Um DPM Falando em DPM A arma desse tanque Aqui comprada Do Patton Ela é superior De uma maneira geral A dispersão É a mesma Dispersão Para quem não sabe É o quanto a mira abre Quando você se movimenta Seja a torre Ou o chassi A dispersão É a mesma E a dispersão Do Patton E do M60 É uma das melhores Do jogo Ele não abre muito A mira Então facilita Bastante Em você efetuar Snapshot Bastante mesmo Quanto menos A mira abre Do tanque Mais fácil Você consegue dar Snap A precisão dele É um pouco Superior Do Patton Ele tem 0.33 Se eu não me engano O Patton tem 0.36 Deve ter 0.36 Esse aqui tem 0.33 Para quem não sabe Precisão Quanto menos Melhor Então esse aqui Tem 0.33 Que é uma precisão Superior E também ele tem Um tempo de mira Superior Que é de 1.60 Ele praticamente Fecha a mira Toda Em 1 segundo e meio Já o Patton É 2 segundos É um tempo de mira Curto também Mas Ele é superior Em tempo de mira Ou seja O canhão dele É mais voltado Para o suporte Você percebe Pelas estatísticas Que o jogo Te dá mais precisão Menos tempo de mira Justamente Para você conseguir Dar suporte Logo ao alcance Já o Patton Ele não precisa De tanto De precisão E nem de Tanto tempo De mira Curto Porque ele tem Uma torre forte Então você não Precisa se preocupar Em expor Muito sua torre Para o inimigo Claro que ela Não é tão forte Quanto a de um Tanque pesado Mas é Uma blindagem Muito confiável Para você fazer Hold down E uma cúpula Bem menor A cúpula do Patton É metade Do tamanho Da 2M60 Então é muito Mais difícil Isso aí foi um Belo exemplo De um snap Eu nem parei O meu tanque Para efetuar o disparo Eu já Coloquei minha mira Bem na Na torre Do E100 E atirei Em movimento E ainda consegui Furar ele Para eu matar Esse cara Só posso Efetuar Snap Obviamente Até porque Eu estou com HP Praticamente Do mesmo valor Do dano alfa Dele Que é de 750 Então se rodar Um pouquinho acima Eu posso acabar morrendo E Também tem o fator De surpreender O inimigo Eu não posso Deixar claro Para ele Para onde é Que eu estou indo Atacar ele Senão ele vai se preparar Para receber o disparo E também para Me devolver o tiro Então o que eu tenho Que fazer Eu tenho que atacar De lugares diferentes Eu vou dar um tiro Em uma posição Depois vou Mudar de posicionamento Dar o tiro em outra posição Até ele morrer E um erro muito grave Que eu vou cometer Agora É de não ter soltado O acelerador automático Então Eu vou chegar Na traseira dele Vou atirar Andando Sem querer Porque eu vi Na hora Que o O acelerador Estava ligado Automático A sorte Foi que o cara Travou a mira E atirou Achando que Eu já ia ter Recuado Talvez eu não Morresse Até porque Eu estou com um pouco Acima Do dano alfa Dele Em relação A pontos de vida Mas enfim E agora Eu vou esperar Apagar O meu tanque Para ele não Saber Em que direção Que eu vou Me posicionar Isso é muito importante Para você não Deixar Claro para o inimigo Em que direção Você vai Provavelmente Ele deve estar achando Que eu vou fazer Isso de novo Então Eu já vou recuar E uma boa posição Para eu pegar ele Seria lá No meu spawn Ali no Número 2 Ali perto Onde os tanques Aliados Nascem Porque ali Eu tenho uma visão Boa Tanto se ele For para a esquerda Ou para a direita Do mapa E se ele subir A 183 Pega ele Creio que ele Não vai fazer Isso Em relação A camuflagem É muito semelhante A do Leopard 1 Ele é um tanque Camuflado Para o perfil Dele Porque o Patton Ele não tem Camuflagem Nenhuma É praticamente Um tanque pesado Em relação A camuflagem Meu tiro roda Bem baixo Aí eu mando Um hit Na traseira Da torre dele Eu não sei como Não furou E acredito Que deve ter pego Na ponta Da torre E agora eu vi Que ele está Indo para a base Ele está Obrigando Eu ir para cima dele Só que eu não vou Fazer isso Porque existe Uma posição ali Próxima Ao primeiro posicionamento Que eu fiz Para dar tiro dele Que fica bem Do lado da base Tem uma casa E provavelmente Tem algum cover Eu vou usar Aquele cover ali Para atirar nele E recuar E a 183 Vai ficar bem Em cima dele Mas para a 183 Matar ele Ele vai ter que Se jogar Obviamente Se ele fizer isso Ele vai acabar Morrendo Porque o E100 Ele não é muito experiente Mas também Ele não é burro Então Eu já vou chegar aqui Repare Chega aqui Mira nele Rapidinho Já recua E agora Ficou uma situação Complicada Porque o meu tiro Não foi o suficiente Para matar ele Eu vou ter que Dar outro snap Só que ele já está Com o canhão Apontado Para mim Olha como o snap Faz a diferença Eu não dei a menor chance Para o cara Devolver esse tiro Entende agora Porque esse é o tanque Que eu mais gosto Porque eu sou Um jogador Muito agressivo Gosto de mobilidade E de um canhão Preciso E que tem uma Dispressão baixa Porque eu gosto De fazer snapshot Então sem dúvidas Esse é o tanque médio Que eu mais gostei Do tier 10 9 mil de dano E 9 kills Uma gameplay Excelente Que eu consegui fazer De lente em frente Usando a M60 Mas é isso aí Meus amigos Eu espero que vocês Tenham gostado Deixem aqui os seus comentários Eu gosto muito Quando vocês comentam no vídeo Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Fala